Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é tarde para entrar nas criptomoedas. Na verdade, o melhor ainda está por vir. Até porque a alt-season nem começou. As altcoins não dispararam de preço até agora. Elas vão disparar em breve. E agora chegou o nosso momento de presenciarmos essa alta absurda que muda vidas por aí, transforma classe média em milionários acontecendo até o ano que vem. O momento está acontecendo. O que vocês esperam que aconteça aqui com o preço? Sem que ele volte a dar uma forte disparada como aconteceu anteriormente. Em todas as vezes, inclusive. Esse dia é maravilhoso para aqueles que têm Bitcoin. Se você não tem Bitcoin, infelizmente, é um dia duro. Mas você pode mudar isso rapidamente. E é para isso que eu estou aqui. Estamos começando a semana e vamos analisá-la. Será que o Bitcoin está com uma tendência de finalmente voltar a subir com força? É isso que eu vou te responder no vídeo de hoje. Um vídeo onde o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, um dos homens que mais tem dólar na face da Terra, está falando que o dólar pode ir para zero. Isso o dólar pode ir para zero significa que o Bitcoin vai para a lua. Esses e outros assuntos você encontra onde? Vornal Nacional? Não! Aqui na Cripto Manicos. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve agora. Olha o botãozinho de graça aí embaixo. em inscrever-se, clica nesse botão e aproveita e clica nesse dedinho para cima aí, que é o like. Não custa nada por enquanto, hein? Por enquanto. Já, já aparece o Lula aí, a Janja, sei lá o quê. Vão taxar o botão de like. Aproveita enquanto é de graça. Vou começar hoje abrindo o meu belo gráfico semanal. Por quê? Porque nos vídeos anteriores, na semana passada, eu falei para vocês, esperem fechar o domingo, esperem fechar a semana, porque se o preço retornar para dentro do canal dos 60 mil dólares para cima ali, excelente para a gente, vai estar lindo, vai estar maravilhoso. E adivinha o que aconteceu? Olha aí na tela para vocês. Estamos aqui nesta nova semana sendo aberta, hoje o preço está em 63 mil e 400 dólares no momento que estou gravando, mas olhem a semana anterior, a semana que eu pedi para vocês esperarem. Aconteceu exatamente o que era previsto. O preço caiu, 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 beijou a linha amarela, o nosso EMA21, fazendo o quinto toque nesta linha ao longo desse ciclo de alta que começou no início de 2023. E mais uma vez, adivinha? O preço voltou a subir e fechou naquela formação extremamente positiva que eu esperava e que eu trouxe para vocês. Lindo o Bitcoin. E se você não reparou, eu coloquei duas setinhas amarelas nesse gráfico, representando o quê, pessoal? A mesma coisa nos dois últimos canais que a gente teve ao longo desse ciclo de alta. Então, pessoal, notem aqui como no último toque, o 4 aqui, ou seja, o preço praticamente encosta também no EMA21, a gente teve exatamente a mesma formação. Após duas semanas de quedas pesadíssimas lá no início do ano, a gente teve uma terceira semana ainda pior, fazendo o preço cair lá embaixo, como vocês podem ver aqui, lá nos 38 mil dólares. Mas recuperou-se e ficou com esta formação aqui, pessoal. Exatamente a mesma que a gente está presenciando nesse momento. Olha lá, que maravilha de formação. O que acontece nas semanas seguintes é isso que vocês estão vendo aqui. Depois de duas semanas, o canal finalmente é rompido, levando o preço até a nova alta histórica dos 74 mil dólares, pessoal. E novamente fechamos com a mesma formação dentro do canal e agora abrimos mais uma semana. Estamos somente começando a semana, né? Mas a expectativa é enorme. A expectativa é de que finalmente o Bitcoin disparar para romper o canal dos 74 mil dólares. Agora eu posso falar do meu canal, porque o meu canal se manteve ali, ó, íntegro. Não foi rompido. Nada aconteceu no meu canal. Meu canal está perfeito como veio ao mundo. E a gente não viu somente as coisas idênticas no gráfico semanal. A gente viu ali, né, as velas iguaizinhas. Em janeiro e agora, levando a uma subida de preço. Mas também, quando a gente aproxima o gráfico um pouco, as coisas permanecem iguais e positivas. Olha aí o gráfico de três dias, como a gente tem uma formação aqui conhecida como bullish engulfing. Ou, se você quiser, em português, engolfo de alta. Então, é um padrão positivo, onde você tem aqui, ó, uma tendência de baixa. E aí, de repente, né, você tem uma vela vermelhinha aqui. Na sequência, vem uma vela verde que cobre esta vela vermelha. Isso aqui é extremamente positivo e indica reversão de tendência. A partir daqui, a tendência é a gente ver uma sequência de velas positivas, de velas verdes. Olha aqui o que aconteceu no gráfico do Bitcoin, né? A gente teve uma vela luna vermelha, seguida de uma vela verde que está encobrindo a vela anterior. O que aconteceu com o preço em todas as vezes que isso aconteceu nesse ciclo de alta? Então, temos aqui, ó, desde 2023 para cá, ou seja, desde o fundo do poço, dos 15 mil dólares para cá. E olha só, pessoal, engolfo de alta, preço dispara na sequência. Engolfo de alta, preço dispara na sequência. Engolfo de alta, preço dispara na sequência. Engolfo de alta, até o momento aí que está acontecendo, né? O que vocês esperam que aconteça aqui com o preço? Sem que ele volte a dar uma forte disparada, como aconteceu anteriormente. Em todas as vezes, inclusive, né? Continuando aqui na nossa análise gráfica, agora no gráfico de cinco dias para o Bitcoin, vocês percebem o quê? A gente tem uma sequência aqui de HH. HH é high, high, né? É uma alta mais alta. É um ponto alto cada vez acima. Então, aqui, a gente teve um primeiro topo mais alto, depois aqui um segundo topo mais alto, depois aqui um terceiro topo mais alto, e aí o preço caiu. Como aconteceu em todas as vezes que atingimos aqui um topo mais alto, correto? E sempre que a gente teve essa correção, lá embaixo, no RSI, vocês estão vendo um cruzamento. A partir desse ponto aqui, o preço volta a subir. Todas as vezes, tá, pessoal? Todas as vezes aconteceu isso. E olha só o que aconteceu neste momento, pessoal. Mais uma vez, cruzamento do RSI. Indicando o quê? Final da força vendedora. Esgotamento dessa correção e a tendência do preço voltar a subir. Voltar a subir até onde, Guilherme? Bom, vocês estão vendo aqui uma linha tracejada, seguida aqui de uma bandeira, né? Então, isso aqui é uma bandeira de alta, tá? Tá aqui o mastro e tá aqui a bandeira. E se a gente voltar a subir e romper essa bandeira, nós devemos subir até o tamanho do mastro pra cima. Então, você pega essa estrutura e joga ela pra frente, levando a gente até a região dos 108 mil dólares, como vocês estão vendo aqui. É esse o nível de otimismo que eu tô. A gente tá falando do preço sair de uma região de 60 e poucos mil dólares e subir até 108 mil dólares. Vai direto a uma linha reta? Claro que não. Teremos correções ao longo do caminho. Vai cair 5% um dia, pode cair 7% um outro, pode cair 3% um outro. Não tem problema. A tendência vai se manter de alta até atingirmos essa região ali ao redor dos 100 mil dólares. Claro, se acontecer finalmente o rompimento dessa bandeira. Onde é que tá o topo dessa bandeira? Lá nos 70 e poucos mil dólares. Lá nos 74 mil dólares. Mas como vimos nos gráficos anteriores, a tendência é o preço voltar a subir. Então, existe uma maior probabilidade de finalmente rompermos o topo dessa bandeira, o topo dos 74 mil dólares, e aí sim buscar finalmente a região dos 100 mil dólares. Como eu falei, não vai ser uma subida direta. Vai ser mais ou menos o que estão vendo aí no grafo de preço. Estão percebendo aqui? Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige e atinge finalmente 100 mil dólares lá em cima. Esta é a tendência a partir de agora, como foi a tendência e todos os halvings. Então, essa linha tracejada que vocês estão vendo aqui, tem a marcação de data aqui embaixo em rosa, ela marca os halvings. Notem que, assim como aconteceu a correção agora, após o halving, aconteceu também em 2020. Olha a queda acontecendo aqui. Aconteceu também em 2016. Olha a queda acontecendo aqui, pessoal. E na sequência, após essa pequena correção, que para muitos é uma correção gigantesca, mas é uma correção desse tamanho para o Bitcoin, pessoal, 20%, não importa. Depois dessa pequena correção, acontece o quê? Esse nível de alta, esse nível de subida que tivemos aqui em 2017 e tivemos também aqui em 2021. E agora chegou o nosso momento de presenciarmos essa alta absurda que muda vidas por aí, transforma classe média em milionários acontecendo até o ano que vem. E é bom lembrar que a gente já passou por metade do ciclo de alta. É isso mesmo, pessoal. Passa rápido, né? Olha aqui o gráfico mostrando que a gente começou lá do fundo do poço em 15 mil dólares. E olha só onde é que a gente está. Justamente aqui, na metade deste ciclo de alta que vai até meados de 2025. Então, se você olhar lá nos períodos anteriores, onde o halving está marcado mais uma vez pela linha tracejada na cor vermelha, vocês percebem que o ponto que a gente está agora é mais ou menos metade do caminho total. Está vendo? Em todos os ciclos. Mas o mais interessante é essa primeira metade, ela é a mais calminha. Pô, Guilherme, subiu 300%. Isso aí não é nada, pessoal. Essa é a partezinha tranquila da jornada, como vocês podem ver, por exemplo, aqui no halving de 2020. Essa primeira parte é uma subidinha interessante. Olha como fica íngreme. Olha como sobe a parede assim, na sequência da segunda metade. Então, olha só como em 2020 foi extremamente forte. Mesma coisa aqui em 2016. Antes do halving, a subida era assim. Depois do halving, ela fica assim. Ela fica muito mais íngreme. Por quê? Porque é assim que funciona. Começa a fase do oba-oba. O verão cripto começa a partir de agora. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é tarde para entrar nas criptomoedas. Na verdade, o melhor ainda está por vir. Até porque a alt-season nem começou. As altcoins não dispararam de preço até agora. Elas vão disparar em breve. E elas têm o maior retorno ao longo de um ciclo de alta até o pico. Porque se você não sair na hora certa, acaba que elas afundam 95%, 99%. E você não vai querer pagar para ver. Tem que saber a hora de sair. Se você, por acaso, sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que ponto você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre o Bitcoin no 15 mil, compre o Bitcoin no 20 mil, compre o Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo. Você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos como profissão trader. Para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas. Tudo isso pelo ridículo preço de R$19,66 por mês. ...absurda. Papel moeda derretendo seu poder de compra, feito gelo e a sua liberdade indo para o espaço. Cenário caótico, né? É por isso que eu estou firme na minha tese. Eu vou acumular o máximo de bitcoins que consigo para manter a minha liberdade. Eu e mais 500 pessoas vamos juntos, como nação, construir um caminho que te proteja de tudo isso. As vagas são limitadas porque eu preciso dar muita atenção para você. Garanta agora o seu passaporte para a liberdade. Faça parte agora.